Após uma noite infeliz na Liga dos Campeões, os comandados de Paulo Fonseca já regressaram ao trabalho no Alival. O Futebol Clube do Porto, depois do empate entre o Zenit e o Atlético de Madrid, também empatou em casa com o Austria de Viena e não conseguiu aproveitar a oportunidade de subir ao segundo lugar. Desta forma, os dragões partem para a última jornada do Grupo G com possibilidades de seguir em frente na competição, mas continuam a depender da formação russa. Agora é necessário vencer o Atlético em Madrid e esperar que o Zenit não vença o Áustria em Viena. Antes desses encontros, os dragões já pensam no regresso ao Campeonato Nacional, onde vão deslocar-se este sábado a Coimbra para defrontar a Académica. E no primeiro treino de preparação para esse desafio frente aos estudantes, Paulo Fonseca contou com algumas ausências. Fabiano Cadu, Diego Reias, Carlos Eduardo e Kelvin foram convocados por Luís Castro para representar a equipa B frente ao Oliveirense e, por isso, não marcaram presença no treino. Gilás continua a recuperar de uma lesão muscular e também não foi visto no relevado do Alival a treinar com o restante plantel. E Jorge Fuchila e Maratiz Mailov continuam autorizados a não marcar presença devido a assuntos de caráter pessoal. Amanhã, o Futebol Clube do Porto treina novamente às 10 horas da manhã, mas à porta fechada e logo de seguida, às 12h30, o treinador Paulo Fonseca, em conferência de imprensa, faz antevisão do encontro da 11ª jornada, onde os portistas vão medir forças com a académica de Sérgio Conceição. da 11ª jornada, onde os portistas vão medir forças com a académica de Sérgio Conceição.